Aqui tem, aqui tem Vital Bianchese, aqui tem loucura, gente, o chefe saiu, a gente aproveitou, eu e a Rose, colocamos tudo em promoção aqui, os preços estão imbatíveis, é pra você correr pra cá, fazer sua compra, redecorar sua casa, porque tem muita coisa legal com preço imperdível. Vamos começar mostrando, por exemplo, essa beliche, é uma beliche com escrivaninha, pra você que tem aí um espaço, tem dois filhos, precisa colocar uma beliche no quarto, olha só que linda que tá essa, de madeira, ela tava saindo quanto, Rose? Três e cem, e agora ela tá por quanto? Dois e seiscentos pra dez pagamentos. Gente, olha que maravilha, tá saindo por dois e seiscentos, você paga em dez vezes, o melhor de tudo, você ganha essa banqueta, ó, inteiramente grátis, é um brinde aqui da Vital Bianchese pra você, tem que correr pra conferir, lembrando que os colchões não estão inclusos, né gente, é só a beliche. Além disso, tem cômoda também, quer colocar uma cômoda bem bonita no seu quarto? Olha essa que linda, ela tá em pinho escuro, e na frente, laca branca, ela é maravilhosa também, são cinco gavetas, incrível, de quanto por quanto? De mil por seiscentos. Gente, olha isso, uma peça dessa, seiscentos reais, dez pagamentos também? Dez pagamentos também. Dez vezes de sessenta reais, gente, tá esperando o que? Corre pra cá, precisa de um criado mudo? Olha esse daqui, que coisa mais linda, tá incrível esse criado mudo também, o preço dele tá imbatível, quanto? Trezentos e vinte, de quatrocentos e cinquenta por trezentos e vinte, já tá trezentos, vai. Gente, olha que maravilha, ainda chega aqui na hora, ainda consigo mais desconto ainda pra você, tá vendo que incrível? Olha só, essa cômoda aqui de laca vermelha, tá linda demais, isso daqui na sua casa vai fazer toda a diferença na decoração do seu quarto, ela tava saindo quanto? Mil e duzentos. E agora? Mil e cem. Mil e cem? Ela é laca, vermelha, é uma peça diferenciada, mil e cem. Gente, maravilhoso, tem que correr pra cá pra conferir, olha isso, uma peça dessa por mil e cem reais, em dez pagamentos você não encontra em lugar nenhum. E tem a loja inteira, gente, com preços imbatíveis, pra finalizar, a gente vai mostrar pra vocês, essa daqui, que é uma cômoda muito legal também, ela tem cinco gavetas e além disso, tem o armarinho ali também com sapateira, não é isso? Isso, um armário, é uma cômoda sapateira de novecentos por setecentos. Gente, setecentos reais em dez vezes e setenta, ou seja, não perde tempo, vamos mostrar a sapateira pra vocês verem que legal, bem diferente, tem que correr pra cá, tem que conferir, são peças que você só encontra aqui na Vital Bianchese, lembrando que todas essas peças que a gente mostrou são últimas peças, então tem que correr pra cá, porque o estoque que tá na loja acabou, acabou a promoção, então não perde tempo, vem conferir. E o telefone e endereço da Vital Bianchese? Avenida 11 de Agosto, 282, telefone 2475 1368. Gente, lembrando que tem tudo que você pode imaginar pra decorar a sua casa, os preços estão imbatíveis, a qualidade eu não preciso nem falar, facilita o pagamento e vem aqui que você dá uma choradinha, você vai ver que ainda vai ter mais desconto. Não perde tempo, vem pra cá, que aqui tem, tem ou não tem? Tem, vem que tem. Corre pra cá. Tem, vem que 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 tem